Torcedor Rubro Negro, excelente dia, excelente quinta-feira para cada um de vocês, cheiro no coração de todo mundo, prazer, estar aqui mais uma vez fazendo vídeo, trazendo conteúdo, formando opiniões e, claro, sempre com a discussão e cada um discutindo a sua experiência de ver esse esporte tão famoso, tão justo e injusto às vezes, chamado futebol, né? Muito obrigado pela tua presença aqui, saiba que é um prazer e é recíproco, é muito grande, o carinho é o mesmo de mim pra você e de você pra mim e a gente vai seguindo nessa batalha aí. Acordei e acordei bem hoje, viu? Espero que você tenha acordado bem também, amanhã dia é sexta-feira, então te anima aí, deixa o seu like, se inscreve no canal do Nicolás Lima, aciona o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, porque hoje tem uma série aí de três vídeos. Esse é o primeiro, 10h20 da manhã eu tô gravando, mas tem mais vídeos por aí e a gente vai começar com uma, só uma opinião minha, eu acho que não é informação por enquanto, o esporte tem uma análise de desempenho, o esporte tem sim profissionais que trabalham realmente nesse corpo de contratações para formar um plantel, para chegar a novos jogadores, para que encorpem o seu elenco, mas dentre isso, eu fui ver, eu tava vendo algumas estatísticas e eu não achava ruim o esporte ir após o Campeonato Estadual aí, o Campeonato Paulista, que já tá entrando pra sua fase final, a última rodada já acontece nesse final de semana, na próxima semana já começa as quartas, as semis e final, e o esporte poderia ver alguns jogadores do Campeonato Paulista, não digo jogadores do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, o próprio, o próprio, outros times aí, mas por exemplo, times como Mirasol, times como, vamos lá, Novo Horizontino, times como o próprio, outra coisa, viu, um time, um time que o Paulinho Mocelin, que é um dos pontos que o esporte até queria no começo do ano, a sua renovação, tá no São Bernardo, time do ABC Paulista, e o São Bernardo, ele tá uma equipe muito organizada, jogando com outros jogadores conhecidos, né, mas o Paulinho Mocelin, não sei se seria uma boa pro esporte, vocês acham o quê? O Paulinho Mocelin, em alguns jogos na Brasileira, na Série A, decidiu os jogos pro esporte, foi assim contra a Corinthians, foi assim contra a América Mineira, foi assim contra o próprio Bahia, então é um jogador que seria útil, muito útil pra Série B. Agora, o Paulinho Mocelin tem mercado na Série A, principalmente com times que não disputam ali sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, não. São da segunda parte da tabela, como atleta guianiense, juventude, e o próprio América Mineira, não sei se vai querer o Paulinho Mocelin esse ano, né, clubes do Nordeste aqui que estão disputando a Série A com o Ceará e Fortaleza, quem sabe, né, não fazem proposta pro Paulinho Mocelin, mas tirando o Paulinho Mocelin, que seria um bom reforço sim pra Série B, né, porque ele foi campeão na última Série B que ele disputou com a Chapecoense, com o técnico Humberto Louza, que foi o que o indicou para o esporte à época, ano passado. Então, o Paulinho Mocelin foi indicado pelo Humberto Louza, e o Humberto Louza tá onde? No Atlético Guianiense, né? É, time de Série A, não estranhe se ele aparecer por lá. Mas voltando ao tema, o esporte pode sim ir atrás de outros jogadores, o esporte pode sim ir atrás de jogadores que façam e venham ter esse corpo, de chegar ali no esporte, de ter, pelo menos na teoria, jogadores que cheguem pra jogar. Na prática, só eles, como eu digo, na teoria, pelo menos no esporte, contrata o jogador de que, na teoria, na teoria, você vai agradar o torcedor, você vai ter, deixar a confiança com o torcedor, você vai resultar a confiança com o torcedor. Então, isso é bem bacana. Eu, particularmente, iria, sim, atrás do Campeonato Paulista. Outro jogador que até se entusiasmou ali pra uma, assim, saiu, né, um contato, uma contactação, é com o Meia Camilo, 35 anos. Um jogador que, pra mim, nessa meiuca do esporte aí, eu contratava sim. Vou logo dizendo, eu contratava sim. Ah, o Nicolas é velho, eu contratava. Ah, o Nicolas nunca, eu contratava. Não sei vocês, vocês vão colocar aqui. Mas o Camilo, ele tem uma vasta experiência no mercado nacional, nos campeonatos regionais, estaduais e principalmente nacionais. Não vai vir pra Copa do Nordeste, não vai vir pra Pernambucano mais. Então, pra que seria B, eu traria Camilo. O esporte não tem o Meia como Camilo hoje, aquele 10, aquele meio atacante de verdade, que deixa os caras na cara do gol, que tem aquele passe que corta linhas, aquele passe entre linhas, como a gente sempre fala. Então, isso é bem bacana e isso é importante pra um time que quer disputar o acesso, que quer subir rapidamente para a elite do Campeonato Brasileiro. Então, o Camilo seria um dos nomes que eu iria atrás. Ah, não vai contratar, não. Ele é muito caro. Tá no Mirassol. Quem sabe, ele não pode vir. O esporte pode oferecer um valor, uma quantia, se esforçando um pouco mais ali pra trazer um Camilo que, na teoria, vai dar certo aqui. Na teoria, vai ajudar tanto o técnico, como o Gilmar Dal Pozo, como o torcedor, a ter mais confiança nessa equipe. A Série B não vai ser fácil, como nenhuma foi. E como nenhuma é. Mas o esporte tem que... Se o esporte entra com o objetivo, claro, de subir pra primeira divisão, tem que investir um pouquinho. Tem que deixar um pouco desse... Desse... Ah, menino. Vou gastar não aqui, não. Gacha um pouquinho. Um pouquinho. O Yuri Romão disse que a Folha do Esporte esse ano não passa dos 2 milhões. E eu acho que não tá chegando ainda, não. Acho que tá... Eles já estão numa perspectiva aí de chegar e de investir em alguém daqui pro começo do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente tá no dia 17 do 3. A Série B começa no dia 9 do 4. Então a gente tá aí há menos de 24, 23 dias pra começar. E a gente tem que realmente colocar o pigo no giz. Contratações tem que chegar. Contratações tem que vir. Né? Então esses são dois jogadores que eu acho que o Esporte deveria pelo menos consultar. O Paulinho Mocelin tem mercado na Série A. O Camilo não. Eu acho que o Camilo não tem mercado na Série A. E o Esporte poderia ir atrás. Com certeza vão atrás do Camilo, tá gente? E o Esporte poderia se antecipar em relação a isso. O Camilo é um bom jogador. Um bom jogador. Tava vendo alguns números dele. Ele com o Midasol eliminou o Grêmio. E ele fazendo um gol no Grêmio na Copa do Brasil. Né? Com o Eduardo Batista. E o Eduardo Batista foi pro Juventude. Tá vendo você? Então tem tudo isso, né? Técnicos que saem que às vezes indicam. E aí o time vai lá e contrata. Então tem tudo isso. E pra mim o Esporte deveria sim se antecipar. Ir atrás de Camilo. Ir atrás de outros jogadores também. Como outros, né? Que estão aí querendo ter espaço em alguns clubes. Que se destacaram na Série B. Ou melhor, que se destacaram no Campeonato Paulistão. E que querem também se mostrar no cenário nacional. E eles sabem que no Esporte tem uma grande visibilidade, né? Principalmente numa Série B. Em que só tem Esporte, Cruzeiro, Grêmio, Vasco. E outros, alguns clubes aí que são de maiores expressões no cenário nacional. Esse foi o vídeo. Não sei o que vocês acham. Vocês acham que o Esporte deveria ir atrás de jogadores do Campeonato Paulista após os estaduais? Coloca aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Porque beijo do coração de todo mundo. Cheiro. Amo vocês, tá? Curtam aí a quinta-feira. Trabalhem muito. Que amanhã é sexta e a gente vai se divertir. Tchau, tchau, gente.